E aí galera, beleza? Bom, eu já tô aqui com vocês pra um vídeo de jogar nos jogos aleatórios que eu tenho aqui, ó. Tem uns joguinhos aqui, é um pouquinho aleatório, mas beleza? Vamos começar por qual? Hum, é esse. Porque a maioria aqui tá que eu já gravei, é isso. Então, né? Deixa eu ver um treco. Beleza. Bora. Que? Tá, vou jogar três partidas de quatro. Pode ser? Ah, meu. De... Eu devia ter usado a habilidade especial desse personagem que eu tô. Ah, beleza. Tchau. 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 É melhor não correr o risco e passar por aqui. Já tínhamos que estar até em dúvida por que tínhamos o portal ali. Já passa aqui por cima. Melhor ficar congelado aqui do que correr Aqui tem uns baúzinhos feitos Sabe aqueles baú feitos Que o Lothar que soou? Então Ah, mano Pra mim eu ia cair no buraco Eu ia morrer pra frente Falei que eu ia jogar 3 de cada Mas Vou continuar nesse daqui Não dá muita moeda esse estresse Aqui eu passo a voar não vai adiantar nada Porque Eu sou pego por esse estresse Não dá muita moeda assim Ah galera eu parei de consertar a série do canal justificamente que eu mudei de celular Aí eu não baixei os jogos de volta Mas calma que vai acontecer que nem limbo Eu vou baixar de volta e eu vou Continuar a série Aqui limbo eu já tô um pouquinho curioso pelo jogo mesmo Bora Tá Bora pra outro jogo É Pra outro jogo Beleza galera Então bora aqui com Outro jogo Tá Ah Falando em limbo Que eu tava falando antes É O limbo Tá aí embaixo do último Da playlist de limbo Limbo É limbo Não é limbo Não Mas tá Bora aqui pra esse boss Vou deixar aqui um barulhinho Bora 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 BLE Jogo Aí abriu Eu vou pular essa parte que caso você queira jogar o jogo É todos os jogos vão tá aí na descrição Mas caso você queira jogar o jogo pode ter spoilers nesse diálogo Não sei Sabe Pode ter spoilers Então nunca der spoilers pra ninguém Matando esse jogo é basicamente Eu morro com uma porrada só Vai Aí ali em cima com a barrinha do boss Eu posso usar slow motion Quando eu tiro o dedo do celular Ai Morri Eu não posso ficar muito perto dele Eu lembro que eu já tentei trazer um jogo Esse jogo aqui no canal Se não me engano foi depois do Soul Knight Que eu tentei trazer esse jogo no canal Toma 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 Tome-lhe Pimba 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 Toma Toma Seu fudido Toma Toma E aí bicho pimboso Ah mano o bicho tá puto Ah tá Tô ligado nesse ataque dele aqui já Tá Daqui a pouco eu vou ter que me esquivar Porque vai pôr em cima de mim Shit Eu vou reviver Dane-se Toma Para de me seguir bicho do inferno Bicho fica me seguindo mano Ah shit Ah shit Ah shit Where do we go again Foda-se Foda-se eu vou reviver Que Ah mano Eu vou repetir velho Se eu só tentar mais essa mesma mano O bicho fica me grudando na parede Me mata Que inferno Tá mas aquele lance ali do espeto Eu não sabia disso não viu O lancezinho ali do espeto Que eu nunca morri encostando nele Tá então eu não posso muito ficar nos cantos Vai tomar no cu Vamos para o próximo jogo Pronto galera Aqui o último jogo Que eu conheci por causa de um vídeo E eu baixei só que tinha um pouco download mesmo Então é possível que você não conheça Ah Vai tomar no cu Vamos para outro jogo Galera Esse daqui é outro jogo Que eu quero demonstrar Então Bara lá He he Para 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 Galega 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 Demóni Deixa pra cá Í úi Í úi Í Í Í Í Í Í É Só Tá Bora ver Eu da primeira vez Deixa eu tirar esse barulho chato Pá diabo Eu vou ir Com ela aqui Depois eu vou ir com o Thor E depois com O da Elisizinha Eu cheguei O daT Pá manhã Pegar na cabeça dele Em Do controle O ao se você for um pouco mais é uma impressão acerta o cara só que eu não sou muito de jogar com essa daqui não É claro que ia pegar em mim, mano Se não pegar assim... Mano, não tem nem como, velho Tenta usar aqui, vai, vai, vai Pegou, pegou, pegou Pegou ainda, mano Caralho Cagada Ah, mano, o cara vai me matar, velho Cê acha mesmo que ele não vai me matar? Ah, tá Mano, tá até nem como Se é que pra ele conseguir me acertar tá difícil também Ah, mano, não tem nem como, velho Mano, o cara tem um monte de lixo, ele tem todas as armas do jogo E eu acho que a habilidade do lixo dele é isso mesmo Qual é o fatality? Caralho, moleque Ah, então acho que quando você compra tipo um upgrade pro seu personagem O fatality sai mais legal Acho que é isso, eu sei lá como que é o upgrade nessa merda É, eu vou jogar É, eu vou jogar... Peraí, eu selecionei amigo Essa, essa Ai, mas que jogo agrado Beleza Beleza, beleza Sem nenhuma preocupação É só o sub zero Ó, dei dano Dei isso daqui de dano Mas foi um dano Danifiquei ele, pelo menos Só é que se eu ia dar aquele bugzinho chato Deu De tipo de Acaba sobrando Então aí ainda é melhor Caralho Puta que pariu, velho Caralho Nossa Não, aí já foi muito otário Caraca, mano Mano, eu dei o dano Mano, eu dei o dano poderoso nele ali Vai, cara Acorda Como usar o especial Eu já sei como usar o especial dessa hora Maconha aqui Ah, cara Se eu tivesse ficado em pé Dá pra dar um dano estrondoso ali nele Imaginei que eu fosse usar habilidade, mano Vai, 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 vai Puta que pariu Eu tenho que tacar muito alto Por quê? Porque quando eu uso habilidade Se eu não enganar, dá mais dano Peraí, né? Também não é nesse nível aí, não Nússio, Deus E dano pra inferno nele ali Ah, cara Quê? Peraí Galera, eu tinha que resetar meu jogo Porque por algum motivo É, deu pra eu ver propaganda Eu fui lá e resetei meu jogo Só pra não ver propaganda Se eu nunca nem queria ver Tá Eu acho que pra cá eu acerto Vai Falei que pra ela eu acerto Quê? Pra que eu acertei Que ele guiado da porra Ah, mano Acho que eu devia ficar em pé, velho Pra dar um dano estrondoso Estotificamente estrondoso Bateu ali Toma Vai Vai Tafarelli Então Não Gostou, Deus Ele dá dano pra diabo, velho O azar dele é que eu acerto Pra diabo também Mas você não morrer agora Ah, tá Toma Fatal É, tá gravando? Deixa eu olhar Tá gravando, tá gravando É que do nada Tipo, deu uma travada bizarra E às vezes é quando Eu desligo o programa De gravar aqui E dá essa travada estranha Só que às vezes acontece do nada Tipo, eu tinha que refazer Esse vídeo também Que nem eu tinha que refazer Várias vezes O outro Finaf Lá da porra Quer saber o que esse personagem Ainda ele faz Nossa, Deus Eu vou na perna Eu vou na bundinha Acho que vai pra paixão, velho Não Fica me eletrocutando Essa merda aí É tchato Não foi, Redshot Tá Toma Mano, acho que eu vou quebrar os braços dele agora E se eu conseguir acertar os braços Tá por favor Perder a cabeça e um braço Galera Eu queria mostrar outro jogo aqui Só que não vai dar tempo Vai ficar muito longo o vídeo Então Eu só vou gravar aqui Só mais uma partida Desse daqui Porque o outro jogo Nas partidas São um pouquinho mais longas Então Eu só vou gravar Só mais uma aqui Deixa eu pausar Porque eu não quero Propanhar de graça Galera, então Bora aqui pro terror De geral O Thor Mas não mandou ainda Pra atacar o terror Com ele Porque ele é muito OP Eu vou te mostrar A habilidade dele Tá Essa daí não é a habilidade dele Mas ele dá muito dano também Careca Ia precisar de mais quantas granadas Pra me acertar Tá Deixa eu mostrar aqui o especial Ele vai lá e eu clico Aí cai um trovão E ainda dá mais dano Ele tem dois fatalities Um fatality É quando você usa a habilidade Querida Como tudo tá viva Ah, então bora tirar aqui Sua vidinha Toma Raio Tá, aí tem dois fatalities Um é quando você usa a habilidade O outro é quando você não usa Ah, não consegui fazer nenhum Mas quando eu conseguir fazer os dois Eu volto Ah cara Acho que vai ser mais interessante Eu mostrar a partida inteira Do que Eu só gravar o seu fatality E ponto Acabou Mas não Tramp, velho Eu tenho esse personagem Nossa Kit jogo foda, hein Caralho Eu quero mostrar o fatality Sem usar a habilidade Pra vocês Mas caso não dê pra mostrar o sem fatality Eu vou mostrar o sem fatality Não, sem habilidade Meu Deus Para de fazer esse treco Bater em mim Bosta Mano O tijolo Não dá esse pouquinho de dano Mas porém, né Tá, vou mostrar o sem Usabilidade Primeiro que eu acho Bem mais interessante Mano Mano Explode E sai voando Tá, deixa eu jogar aqui outra cone pra eu mostrar quando você usa a habilidade É bem simplesinho quando você usa a habilidade É capaz que eu perca ainda porque esse cara aí ele é muito foda E aqui é cara todo ricão, sabe, que tem um lixo A diferença é que esse daí tá sem skin Tá sem upgrade no caso Nossa, ele passou longe pra caralho Toma, fica aí Cara, tu pode me tacar pra onde eu quiser Ai, eu vou lá, vou E pêmba Ou será que dá menos dano que pra mim um raio dava dano Eita, Jesus Caralho, também levei dano pra diabo, véi Como que eu tô vivo? Eu não sei, só sei que eu matei ele O cara é eletrocutado e morre Ele vira pó Esse é o segundo fatalite dele Agora o terceiro é um brutalite Mas pra você conseguir fazer esse brutalite Esse brutalite, tu tem que ter o upgrade dele Então, né Então, né Tipo, deixa eu mostrar aqui o upgrade pra vocês Esse daqui É esse daqui, ó E toda upgrade tem um brutalite Tá, mas valeu Fadeus e fui Tchau, pessoal Tchau